Olha só amigas, esse é o namorado boboca da minha filha que eu estava falando com vocês. Nossa, ele tem mesmo cara de boboca. E ele está muito fora do peso, o que tem de errado com a sua filha, hein? Com licença, mas as senhoras não estão percebendo que eu estou ouvindo tudo que vocês estão dizendo. Ah, olá Jorge, eu quero te apresentar a Berenice Godofreda, minhas amigas. Muito prazer Jorge. Pena que eu não possa dizer o mesmo. O que é isso Jorge? Isso é jeito de falar com as minhas amigas. Pelo simples fato de você e as suas amigas estarem falando mal de mim, a resposta é assim. Eu não disse pra vocês que o Jorge era um boboca? Ele é ainda mais boboca que a aparência dele aparenta. Vocês não tem outra pessoa pra encher o saco não? Na verdade não Jorge, obrigada por perguntar. Vamos passar o dia inteiro implicando com você. Tanto faz, eu não estou nem aí. Era só o que me faltava. Assim não tem graça ficar implicando com você. Esse boboca do Jorge não serve nem pra se implicar com ele. E aí Obrigado.